A gente começa a edição desta quarta-feira com números que comprovam a falta de consciência de muitos motoristas. O número de multas por estacionar em vagas reservadas para idosos e deficientes aumentou mais de 30% em um ano. O seu João nunca esquece o cartão dele para estacionar em local exclusivo para pessoas idosas. Aos 66 anos de idade, essa é uma maneira que o aposentado tem para encontrar vagas com mais facilidade. É, um benefício que a gente tem direito, né? Então a gente resolveu tirar, né? O senhor tinha muita dificuldade para encontrar vaga antes para estacionar? Ah, sim. Tinha. Hoje é bem mais fácil. É, e ainda falta muita conscientização dos motoristas, viu? Tá vendo aquela placa ali, ó? Ela é bem clara, exclusivo para deficiente físico em toda essa área. E olha só aqui a falta de responsabilidade. A guarda municipal já deixou a multa. Esse carro não tem o cartão e está em uma vaga que poderia ser usada por algum deficiente físico. Mas não é isso que acontece. O reflexo disso é o aumento do número de aplicação de multas para quem estaciona, de maneira irregular, em vagas exclusivas para pessoas com deficiência física e para idosos. Até o dia 27 de novembro deste ano, em Aracatuba, a guarda municipal multou mais de mil pessoas. Um aumento de mais de 42% em relação a todo o ano passado, quando foram registradas 715 autuações do tipo. Olha aí o flagrante feito pela nossa equipe ao lado da Santa Casa. A motorista estacionou em vaga destinada a pessoas que fazem hemodiálise no hospital. Claro, foi multada. A senhora sabia que era vaga de deficiente? A Secretaria de Mobilidade Urbana criou recentemente 120 vagas exclusivas a mais em Aracatuba, já que o número de solicitações para os cartões exclusivos cresceu. Em 2017, mais de 4.500 pessoas fizeram a solicitação. Já até o começo de novembro deste ano, foram cerca de 4.700. O que também vai aumentar é a fiscalização. A pessoa insiste em parar nessas vagas especiais, é só cinco minutinhos, é rapidinho, isso não existe. A vaga é uma vaga especial e nós temos que ter o respeito e fazer cumprir a lei com essas pessoas. E olha a multa pesa no bolso, viu? Por isso, consciência em primeiro lugar. Vale lembrar que é gravíssima, sete pontos na carteira, em torno de 293 reais, e ela ainda está sujeita a uma sanção administrativa, que é o guinchamento do veículo. E tem pessoas que usam de má fé também, apesar de não serem idosos, não serem deficientes físicos, usam o cartão de terceiros, clonando esses cartões. Então, se for pego também, ele irá responder por isso. Então, se for pego também, ele irá fazer cumprir a lei com 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 a lei.